E pensar que tudo isso aconteceu por conta de um vídeo do Haluka exprimindo uma call no Discord. Um vídeo talvez até mesmo um rotineiro ali no canal mal sabia ele que iria gerar milhões de pessoas falando sobre os seus podres. E algo também que nunca tinha acontecido antes, três puts pra uma pessoa. Se um puts é geralmente porque alguém errou bem feio, o que uma pessoa tem que fazer pra pedir música no Fantástico? Eu já vou dizer logo de cara, o digo é essencial. O último vídeo que eu fiz sobre o Haluka já fazem quatro meses e eu parei de falar, saber pensar e pesquisar sobre o Haluka. Certamente pelo mesmo motivo de vocês que eu não aguentava mais falar desse cara e dessa história. Muitas pessoas começaram a fazer live todos os dias sobre o Haluka e eram horas e horas de conteúdo. O que é algo tipo muito difícil de acompanhar. Além de ser difícil por ser uma treta muito extensa, sabe, também é bem complicado. É mais fácil passar em medicina do que entender toda essa história. Os criadores que continuaram criando conteúdo sobre isso certamente ganharam um bom dinheiro. Mas vou falar pra vocês que ter essa unidade mental pra acompanhar essa história, sabe, é pra poucos. Eu não consegui de jeito nenhum. E por isso que o digo também foi tão essencial. Mas antes da gente continuar essa história, a Blaze. Lembrando que não é investimento, tu não vai ficar rico, é puramente diversão. Tu entra na Blaze com o dinheiro do entretenimento que tu tem guardado. O famoso dinheiro de quando o cinema fecha e tu fica com ele sobrando ali. Aqui dentro tem vários jogos pra te se divertir e Crash Mines Doubles. É claro que sempre tem novidade também. E o que eu mais ando jogando agora é esse aqui chamado Slide. Pra te jogar tem que depositar aí cartão de crédito e Pix entra na mesma hora, tá bom? É só clicar aqui na aba Depositar. Depois a gente coloca o valor aqui na esquerda e na direita o quanto que a gente acha que o multiplicador vai chegar. O jogo vai girar e parar em uma das naves, então vambora. Eu comecei colocando 340 reais no multiplicador 2, só pra ver mesmo o que rolava. Específico, né? O jogo girou e caiu no 1,68, quase no 10, cara. Mas eu acabei perdendo ali por muito pouco, meu Deus. Então eu joguei de novo, mas agora eu fiz uma jogada diferente. 100 reais no Alvo 4, mano, na loucura. O jogo girou e quase caiu no 0, meu Deus, mas então caiu no 20 e eu me dei muito bem. Só pra terminar eu fiz mais uma jogada, eu coloquei 300 reais no multiplicador 2. E quando girou, sucesso mais uma vez. Multiplicou porque caiu de novo acima do 20. E se eu tivesse colocado pra multiplicar por 20, iria dar certo também. Mas, é claro, tem vezes que cai no 0 ou perto do 0, sabe? Nada é garantido. Como eu falei, não é investimento. E quando tu for jogar sendo maior da idade, tá bom? Usa meu código Utopia porque tu ganha vários benefícios. Enfim, antes dele postar o putz Haluca 3, eu senti que as pessoas estavam um pouquinho com o pé atrás. Principalmente no Twitter, eu vi muita gente falando como o Digo queria sugar até o último centavo dessa história. Que ele queria fazer o vídeo sobre o Haluca porque dava muita visualização. E eu nem acho que é algo pessoal assim em relação ao Digo sabe o que o pessoal tá falando. Eu acho que é só pro lado que ninguém mais quer saber mesmo sobre o Haluca. Eu até comentei lá no vídeo, sabe? Que eu só assisto algo sobre o Haluca de novo porque é o Digo que tava fazendo. Porque a gente sabe que não é qualquer coisa que vai vir, sabe? E pra mim, já fazia meses que essa história tinha acabado. O Jean e o Haluca meio que tinham se resolvido, então beleza? Mas é bem engraçado que literalmente a continuação dessa história aí é a prova, sabe? Que o Haluca segue um padrão. E é um padrão terrivelmente sujo. Só que tem um problema, a gente já sabia disso. A gente sabia como que o Haluca era podre. E não tem o que dizer, sabe? É a realidade. Mas depois de tantas coisas novas, com certeza a gente tava esquecendo. Algumas pessoas viram o Haluca se vitimizando e até mesmo começaram a se perguntar e pensar. Se o Jean e o Haluca ficaram de bem? E depois o Haluca foi aparentemente uma grande vítima. Então o Haluca é um coitadinho e tá tudo bem? Tem também aquele pensamento de, ah, todos estão errados nessa história. Ninguém tá puro. E se todos estão errados, sabe? Anula tudo. Pois é, então o Haluca voltou a fazer vídeos. O mesmo conteúdo nojento ali, só que em outro formato. E sinceramente eu diria que esse conteúdo atual é até mesmo pior do que o anterior. Ele tá expondo o íntimo ali, mais íntimo, sabe? De várias pessoas. E tá colocando na internet de graça. Quer dizer, em troco de algumas visualizações. Pessoas que provavelmente, é claro, não querem ser expostas. E nem sabem, na verdade, que tão virando piada no canal do Haluca. Quer dizer, a piada maior é o Haluca. E é bem engraçado e também pertinente da gente ver. Que antes do Diego postar o vídeo dele, sabe? Já tinham vários comentários positivos falando. Nossa, o Haluca voltou. Coisa boa, sei lá o quê. E eu não sei, mano. Algumas pessoas parecem que não conseguem enxergar as coisas. Precisa alguém chegar e falar. Como se essas pessoas fossem cegas. Será que elas gostam mesmo desse tipo de conteúdo? Será que é algo que agrada ou agrega? Outra coisa que a gente pode perceber. É que o Haluca não sabe fazer um conteúdo diferente do que um conteúdo bosta. Qualquer coisa que o Haluca for produzir, sabe? Vai ser desse jeito. Expondo pessoas tentando fazer mal pra alguém fazendo mal. Porque a gente já percebeu. É isso que o Haluca sabe fazer. Até na vida dele é assim. Como criadores, sabe? Muitas vezes a gente acaba transparecendo quem nós somos nos vídeos. Depende muito do nicho e realmente de cada criador. Sabe? Mas dá pra ver um pouquinho. E o Haluca também faz isso. Só que as pessoas demoraram pra perceber quem que é o Haluca. Até mesmo a pessoa que quase deu a vida pelo Haluca. Que colocou a vida dele lá em xeque. O cara tinha tudo. Empresa, carreira, amigos, dinheiro. E ele jogou tudo no fogo confiando no Haluca. Eu tô falando, é claro, né? Pessoal do Yannis. Depois que o Yannis ajudou muito o Haluca. Inclusive ele foi lá e tentou apunhalar ele pelas costas. Assim como ele faz com todo mundo. Na verdade todo mundo sempre que é possível. Qualquer pessoa que se aproxima do Haluca. Sabe? Ele vai lá e encontra alguma coisa sobre essa pessoa. Ou forja coisas contra. Para ele ter a submissão. É simplesmente doença. Depois que o Haluca saiu da casa do Yannis. O Haluca fez o Yannis apagar todas as mensagens que eles tinham trocado. E depois acusou o cara de assédio. Olha só o padrão. Como tinha feito com o Jean. Como aconteceu com o Dark também. E é importante eu falar que o Dark não é o Professor Dark, gente. Pelo amor de Deus. O Dark é um outro Dark e sabe amigo do Haluca. Os Alnitas ali, Professor Dark é outra pessoa. O cara teve que literalmente trocar o nome do canal dele por conta disso. E isso aí me chateia um pouco na verdade. Porque olha só o quanto que essa treta ramifica e acaba prejudicando as pessoas. O Haluca é uma pessoa ruim em ponto. Mas a gente pode esquecer disso. Com o passar do tempo, sabe? A gente simplesmente não se importa mais. Por isso que o vídeo do Digo foi tão importante e tão essencial. As pessoas estavam mudando a visão sobre o Haluca aos poucos. Como definitivamente ninguém tinha tanto interesse em acompanhar essa treta. Sério, por favor. Pelo menos eu acho isso. Eu sou youtuber. Cara, se eu quisesse ficar rico eu estaria farmando um absurdo em cima dessa treta. Mas nem eu sabe que tem a possibilidade de ganhar algo com isso. Aguento. Imagina quem tá só assistindo de fora, sabe? Eu acho que não tem como. E quem tá assistindo de fora vê o seguinte. Haluca se desculpou com o Jean e depois ainda acusou Yannis e assédio. Resumo. O Haluca é do bem. Vai continuar o canal e tá tudo bem. Palmas, pessoal. As pessoas se esquecem no passado. A gente se esquece. Mas dessa vez não. Precisava de um último prego, sabe? Precisava de um resumo. Uma lacrada final de alguém influente o suficiente. Como é que o Haluca falou mesmo? O onipotente, onipresente e o poderoso Deus Digo. Ah, mas o Digo já fez três vídeos sobre o Haluca tá farmando dinheiro. Eu não tô nem aí, cara. O dinheiro é só uma consequência do trabalho que ele tá fazendo. E se tivesse um botão que caso eu apertasse ali, multiplicasse o dinheiro que o Digo ganhou nesses vídeos. Eu apertaria 20 vezes. As pessoas dizem que a primeira impressão é que fica, mas na internet pode não ser muito bem assim. Muitas vezes a última impressão é super importante. E essa então é a última impressão. A última tudo, sabe? Que as pessoas vão ter sobre o Haluca. Eu quero que o Haluca não faça mais vídeos e suma da internet. Isso é difícil. Eu costumo ser bem empático e isso é algo que na verdade me prejudica na minha vida. Eu não quero ver ninguém se fudendo. Mas a equação é simples. A existência do Haluca na internet prejudica pessoas diretamente e indiretamente. Qualquer conteúdo que ele criar, aparentemente, né? Vai ser prejudicial pra alguém. Não tem, não tem o que falar, sério. Ele já teve mil chances de mudar, a não ser essa pessoa que ele é hoje. Mas ele escolheu. Foram as escolhas dele que levaram ele pra esse lugar. Quantas pessoas vão ter que perder tudo, sabe? Pro Haluca parar e se tocar. Que ele tá fazendo coisas absurdas. A verdade é que ele sabe disso, sabe? Ele já se tocou. Mas sei lá, ele deve gostar disso tudo. O Jean quase teve a vida ali na internet destruída se não fosse pela internet reagindo e percebendo lá no começo. E depois o Yannis, que perdeu tudo que tinha conquistado até então. E eu acho que ele vai ter que começar do zero. E imagina só, cara. O cara tava praticamente com a vida feita. E caiu nesse abismo. E é claro que também o Yannis não é nenhum santinho. Mas tudo isso aconteceu e ele também confiou na pessoa errada. Ele sabia, né? Desde o começo, mas continuou. Depois o Dark, que não é o professor Dark. E o Stott. Todo mundo se prejudicou. O Haluca tem o toque de Midas assim, versão bosta. Tudo que ele toca vira bosta. Tirando que eu nem tô falando das partes criminosas mais fortes. O lance do pai, sabe? Aquela história que eles trocaram os remédios lá e aconteceu o que aconteceu. Isso aí é sinistro. Alguém se vangloriar que trocou os remédios ali do próprio pai sabe pras pessoas na internet. O Haluca se julga muito inteligente. Mas parece que ele é muito burro. Comete supostamente crime doidado e está confessando pra todo mundo. O canal do Haluca tem que sumir. Não sou eu, sabe? Quem tem que decidir isso. Mas é bem ridículo mesmo ter comentários tipo, nossa Haluca, você voltou. Isso sempre vai acontecer, mano. O público é meio gado. E eu também não sei qual é a intenção dessas pessoas que comentam desse jeito. De repente eles querem virar a estatística ali do Haluca. Mas sim, o vídeo do Digo foi sem dúvidas essencial. E pra quem tá reclamando, mano, sei lá, cara. É só não assistir. Eu acho simples, tá ligado? Enfim. Se tu gosta de me acompanhar, acompanhar meus vídeos, olha só. Eu criei um canal no Whats pra gente conversar e é bem legal. Eu não uso muito o meu Instagram, na verdade, sabe? Eu não gosto de eu postar lá. E no Whats eu tô postando algumas coisas, tipo do meu dia a dia. Falando sobre temas do canal, vídeos. Dando spoiler também, sei lá. Só clica no link da descrição no comentário fixado, tá bom? Eu sei que tu usa o Whats, então não tem pra onde correr, mano. Entra aí. Enfim, esse foi o vídeo. Até a próxima aí. Tchau.